E um policial militar de 77 anos foi parar na delegacia de Rio Preto, suspeito de ter adulterado um cartão de estacionamento da área azul. Repórter Melissa Alcântara está na central de flagrantes e ao vivo tem as informações pra gente. Mel, boa tarde pra você. Como ele conseguiu fazer essa adulteração? Olá Jéssica, uma boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha Jéssica, ele teria então alterado ali as informações segundo o boletim de ocorrência de data e hora para continuar a utilizar esse cartão. A guarda municipal então foi acionada, se dirigiu até o local que fica ali na rua Antônio de Godói, na Vila Imperial, região central aqui de Rio Preto. E lá eles constataram que por cima do cartão, Jéssica, havia colagens ali mudando as informações originais. O suspeito se negou a dar qualquer tipo de declaração, disse que só vai falar quando for agora oficialmente intimado e a polícia agora vai investigar e apurar todo esse caso. Jéssica. Não dá nem pra acreditar num caso desse, né Mel? O pessoal realmente tá desesperado, porque anda fazendo de tudo. Até o cartão aí da área azul. Meu Deus do céu, hein? Mel, obrigada pelas informações e um ótimo trabalho. Mel, obrigada pelas informações e um ótimo trabalho.